Tudo beleza, tudo beleza, tudo tranquilo? Mr. Gilção aqui já no controle O Vizu tá bacana hoje, hein? Essa lupa aqui chegou chegando, hein? Brincadeira Olha só o Vizu do cara Temos Garcia, todo mundo aqui Claudio Costa, rapaziada prestigiando Hoje... Hoje mais uma vez com o seu DJ Grand Master Ney Sempre ao vivo em preto Barra Todo Poderoso Timão Certo? Brincadeira Hoje mais uma vez aqui na TV DJ Respect the DJs Pra você curtir o melhor da Black Music E hoje, obviamente, é 18h15 Ainda está na hora da Ave Maria Vamos abrir aqui com o gospel de Michael Watford DJ Grand Master Ney Mais uma vez ao vivo em preto This road we're on Shows our darkness and near I hear the end of humanity Mother, Mother, I know you're there I lift my voice up to you Please hear my prayer I can't don'tmosco I know you're there So tell me how to duck this car Amém. 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 Take it out. Put your back down. And raise your roll into the vicious heart. You got it. Keep on. Amém. Huff it up. Oh. See. Amém. 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 Get your huff for a vice toe. If he's huffing, let him go. Eeny, meeny, meeny, miny, moe. Oh. 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 . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 E aí 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 E aí